Agora a reportagem especial pra você, olha essa história, você vai se emocionar. Dois irmãos perderam toda a família, resolveram se reaproximar. Depois de anos morando em cidades diferentes, esses irmãos se juntaram e vão embarcar hoje, hoje, segunda-feira, em uma grande aventura. Você vai conhecer esses malucos aqui, malucos do bem. Fred e Eduardo, eles venderam tudo o que eles tinham, alugaram um apartamento e doaram até o cachorro pra rodar o Brasil e o mundo. Eles pretendem passar por mais de 50 países por 3 anos. A primeira etapa é cruzar as Américas do Sul, Central e do Norte, até chegar no Alasca. Pra isso, eles compraram uma ambulância velha do Exército, que agora vai ser a casa deles. E essa ambulância vai ajudar muita gente. Eles têm uma missão importante, que pode salvar vidas. Olha essa reportagem que só o Balanço prepara pra você. Vamos ver. Nem parece que ele já tem 17 anos de idade. A pintura tá novinha em folha. Quase tudo pronto pra uma jornada que vai exigir o máximo deste 4x4. Segundo os novos donos, tem força até pra subir paredes. Mas hoje, nós é que vamos subir nele. Com licença, posso chegar? A casa é sua. Recebi um convite aqui, pra mim é uma honra. Tá nessa casa. Olha a cara de felicidade desses dois. Por quê? Porque esses dois são malucos. Estão em cima de um carro que poderia se chamar Maluco Móvel, mas acabou recebendo um outro nome. Se chama Carona. Esse é o projeto. Me leva junto. Dois irmãos que passaram aí 13 anos sem se ver com frequência. O Fred já morando em São Paulo. O Cabeça ainda lá em Presidente Prudente. Eles falaram como é que a gente vai fazer pra reestreitar essa nossa relação. Mas caramba, aí vocês exageraram, hein? Agora... Agora estreitou de verdade, né? Agora together. A gente vai dormir juntinho por três anos. O propósito da viagem também é esse, né? De aproximar. Porque assim, a gente já perdeu a família toda. Então, o que sobrou? Sobrou eu e ele. Então, a gente tem que se juntar e ficar juntos e ser melhores amigos. Porque é o que sobra, entendeu? Tudo... A vida nos ensinou que todo mundo vai embora, que a vida é uma coisa só, é única. Então, a gente tem que aproveitar. E por que não aproveitar juntos, entendeu? Quem sobrou? Ele e eu. Então, é... A gente juntou tudo num pacote, botamos dentro do carro e estamos saindo. Bom, o primeiro maluco dessa história foi o Fred, que fez uma viagem de três meses, por um acaso, num veleiro, conheceu um australiano, nunca tinha visto o cara na vida e de repente, beleza, vamos lá, vou embarcar nessa viagem junto com você, três meses viajando pela costa brasileira. Bom, depois de algumas longas horas, com um presente de ter visto um casal de baleias, a gente tá chegando aqui na Real do Cabo. Quando eu fiz essa viagem de veleiro, aí foi o clique. que falou assim, não, peraí, tem como viver uma outra vida de maneira saudável, trabalhando e desfrutar do que a vida pode te oferecer de melhor. Aqui vai ser um hotel, Jesus, um milhão e quinhentas, um bilhão de estrelas. O que você vai abrir aqui é tudo que você vai abrir. O meu hotel é um hotel, sei lá quantas estrelas tem na galáxia, é imensurável, né? Você já dormiu num hotel contando com esse número de estrelas? Cara, vou te falar aqui uma vez, na Etiópia, eu dormi fora do hotel porque era tão quente, tão quente, a gente fez uma expedição pro lugar mais quente do mundo. Quer ver? Dá só uma, roda um pouquinho aí a cama do lado de fora porque era tão quente e a gente ficou olhando e só vê estrela também. Bom, segundo andar, já conheci, tem aconchegante, vamos pegar o elevador, vamos lá pro térreo? Feijão, vamos lá. Aqui é o térreo. O que que tem aí no térreo? Você tá preparado? Tô. Aqui vai ser uma cama, o tanque extra, esse é um tanque extra de 100 litros, a gente tem um de 70 lá na frente e esse tem mais 100, então tem 170 litros. Então aqui vai uma cama até aqui em cima, na lateral a gente vai fazer um armáriozinho, aqui também vai ter armário. Essa cama, ela é uma cama um pouco maior que solteiro, sendo que aqui tem um encosto que a gente tira ele e bota no corredor, então virou uma cama de casal. Nessa lateral aqui, ó, a gente vai fazer um armário grande aqui, esse armário ele vem pra cá e sobe aqui de novo. Aqui a gente vai guardar coisas de cozinha, vai ser o nosso guarda-roupa, aqui também embaixo da cama tem esse espaço vazio, vai ser um baú pra gente guardar coisas. Aqui, justo embaixo dessa janela, vem a pia, então aqui tem uma pia, aqui vai ficar o fogão, então aqui, a gente tem alguns cômodos na casa, né? Tem a cozinha, tem a cozinha aqui, a cozinha é esse pedaço aqui, a sala de TV é aqui, que aqui vai vir uma TV, e aí é o quarto. Eu imagino que deva ter um banheiro. Pois é, ó. Banheiro é o alívio, o maior banheiro do mundo. A gente tá pensando em levar um banheirinho químico, que é pequenininho, assim, entendeu? Em muitos lugares a gente vai dormir em casa das pessoas, hostel e campings também, então esses campings eles oferecem toda uma estrutura. Muita gente pergunta, mas vocês tão loucos, meu, perigosos, no mundo que... A gente não sabe como o mundo tem muito mais pessoas boas, pessoas que tão pra ajudar do que gente que tá aí pra querer criar algum tipo de impensivo. E se você tá aberto, de coração livre, pra aceitar as diferenças, respeitar as diferenças, você começa a usufruir do que esse pessoal tem de bom. Vamos conhecer lugares incríveis, vamos absorver muita experiência. A gente não vai dar nada? Será que é justo? Né? Será que vai ser justa essa viagem? Aí eu falei, não. Falei até pro meu irmão, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer do carona a primeira caravana mundial de erradicação de hepatite. Até arrepia quando fala, ó. Faz um furinho no livro da pessoa. Eles receberam treinamento e com um kit especial, vão ajudar as pessoas a descobrir se tem ou não essa doença silenciosa que raramente apresenta sintomas e pode matar. A hepatite C é causada por um vírus transmitido principalmente por sangue contaminado. As formas mais comuns de contágio são transfusão de sangue e compartilhamento de materiais para uso de drogas, como agulhas e cachimbos, de higiene pessoal, como lâminas de barbear, escovas de dente e alicates de unha ou para tatuagens e pírcens. O Vanderlei aqui tá dando o exemplo. Nosso assistente vai ser submetido ao teste. Primeiro, tá tranquilo, prepará-lo. A gente vai fazer o furo. Coletar um pouquinho do sangue dele. Colocar aqui na palha aqui. E aí, quatro botinhas. Vai ocorrer a gente. Apareceu o risquinho, a pessoa é reagente. Não apareceu, não reagente. Aqui não apareceu nada, então ele não tem, não contraiu a hepatite, não é reagente. Depois de meses de preparação, Fred e Eduardo pegam a estrada. Eles pretendem passar por mais de 50 países em mais de três anos. E aí, pa Railroad News. E aí, pa Silício. E aí, pa Silício.